A 19ª edição do Natal Sem Fome aconteceu no Ginásio Moleque César, no bairro Cascatinha. O torneio teve como objetivo arrecadar alimentos para a Associação do Voluntariado contra o Câncer, a Avoc. Esse ano nós estamos fazendo parceria com a Avoc, com esses alimentos que você viu ali na frente, será tudo repassado para a Avoc. Já está com o carro deles lá, os cooperadores da Avoc já estão presentes, certo? Então, os alimentos daqui já vão para a Avoc. Ao todo, quatro escolinhas de futebol participaram do torneio, mas o motivo maior não era vencer, mas sim de ajudar ao próximo através das doações. O objetivo principal neste evento aqui é ajudar, não tem competição. Até eu convidei, convoquei mais jogadores para que pudesse trazer mais alimentos, para a gente poder ajudar o pessoal que necessitava. Os pais foram prestigiar os filhos no torneio e destacam a importância de atitudes como a do Natal Sem Fome. A gente tem que apoiar sempre essa iniciativa do NECO, né? Porque hoje mesmo a gente fez uma competição com esse intuito, a gente conseguiu arrecadar bastante alimento e estamos colaborando junto com o NECO. A importância é muito grande, tem que ajudar, né? Todo mundo tem que colaborar com alguma coisa. A gente tem que colaborar com o NECO.